Estamos de volta com o Atletas no Ar na tela da sua TV Boas Novas e você pode participar conosco através do nosso e-mail atletasnoar.tv Você pode acessar também o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Você tem sempre informações sobre a emissão dos Atletas de Cristo e a nova loja virtual que está especial agora para você, mais fácil para você comprar. Então você entra lá, tem os produtos personalizados que você vê sempre aqui conosco, já está aí na sua tela. E especialmente, se está esse CD que está aí na frente, logo na sua frente você está vendo aí, entre a camisa e a bíblia dos Atletas de Cristo, esse CD é o novo brinde que nós estamos sorteando aqui no Atletas no Ar. Então você pode escrever para a gente no atletasnoar.tv para você ganhar, vai ser um por semana, um sorteado por semana aqui no Atletas no Ar. E na loja virtual que está aparecendo aí na sua tela, todos esses produtos você pode ir lá e comprar. Não é isso, Natal? Lembrando que esses produtos que você pode estar comprando, eles servem para abençoar o ministério que precisa muito desses recursos para se manter. Então, se você gosta de ofertar na vida de uma pessoa, na vida de um ministério, vale muito a pena. Tem vários produtos legais, venderam pra caramba lá no Congresso. Mas enfim, final de ano, rapaz, tem produto, tem presente para a família inteira e tem a camisa, a bolsa, pessoal da sua família aí ou da sua igreja que gosta de praticar um esporte. Tem a garrafinha para você botar sua água, a bolsa, material esportivo e a própria bíblia para você, uma forma de você evangelizar também. Você pode comprar e dar para alguém que você conhece, que não conhece a Cristo no caso, ou então que está meio afastado ali. Você vai lá pegar a Bíblia dos Atletas de Cristo, tem o testemunho de diversos atletas, muito bacana, você pode dar também. É bem legal. Você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, o DDD21 e o número é 979-864957. A gente gosta de receber seus vídeos, fotos, sugestões e elogios, porque a gente coloca aqui no programa e divulga vocês aqui participando com a gente, que é sempre muito legal, né não, Jorge? Com certeza. E a gente agora vai voltar a falar do Congresso Nacional dos Atletas de Cristo, porque os grupos locais aproveitaram esse encontro para discutir as formas de ação e também trocar experiências. Afinal, é sempre bom juntar forças para levar a palavra de Deus por meio do esporte. E nós acompanhamos essa galera de perto. Confere aí. Um dos grandes momentos do 32º Congresso dos Atletas de Cristo foi a reunião dos líderes de grupos locais de várias partes do Brasil. Tinha líder do Acre, Amazonas, Brasília, vários estados do Nordeste, Sul e Sudeste também. A reunião serviu para alinhar a metodologia e a visão da missão com os pequenos grupos, além de renovar o ânimo de cada líder presente para os desafios de 2016. Eu quero conhecer um grupo local, quero participar de uma reunião de grupo local. E eu sou de Santo André e eu estou passando lá por Goiânia. Aí eu entro no site e vejo lá, grupo local Goiânia, reuniões, 16 horas. Aí eu chego lá na reunião, aí vocês estão jogando basquete. Não, eu estou dando um exemplo para você entender. Aí vocês estão jogando basquete. Pô, mas e a reunião? A reunião é no intervalo aqui, a gente faz um devocional rápido e tal. A ideia, veja se eu entendi, é eu chego lá às 16 horas, eu chego lá às 16 horas, tem uma reunião lá durante uma hora. Se eu quiser continuar lá e jogar, logo, se não eu vou para a minha casa e tranquilo. Isso, exatamente. Se já existe um grupo local na sua cidade, procure o líder. Ao invés de, ah, vou fazer outro projeto aqui, vou fazer outro projeto aqui, projeto, projeto, projeto. Mas e o grupo local? E as reuniões? Quando acontece? Que o ano que vem seja um ano de restauração, um ano de reestruturação, um ano de crescimento e que possamos botar a nossa fé em prática. E que sejamos fiéis ao chamado que recebemos do Senhor e possamos continuar lutando pela causa do Senhor, vivendo para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Todos que estavam no local puderam expor suas ideias, tirar dúvidas e conhecer os planos de futuro que a missão tem planejado. Nós concluímos que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer com os grupos locais. A prioridade é dar essa estrutura, dar esse suporte para esses grupos locais, que são a coluna dorsal da missão. Como eu disse anteriormente, a missão Atletas de Cristo, em 1981, surge de um grupo local. Então, os grupos locais que são a coluna dorsal da missão, nós precisamos olhar com bons olhos e dar esse suporte. Então, para 2016, muitas coisas novas, muitas estratégias e amando o Senhor correndo juntos e alcançando muitos com os grupos locais. Se você também quer ter um grupo local oficial de Atletas de Cristo na sua cidade, basta buscar informações no site e entrar para esse time campeão. É isso aí, rapaz. Essa foi a reunião dos grupos locais. Todos ali eram líderes de grupos locais já regularizados, já oficiais dos Atletas de Cristo. Outros estavam ali participando, foram ao Congresso e foram avisados que precisam regularizar a situação do grupo local, até para que todos tenham a mesma visão dos Atletas de Cristo, para que ninguém use o nome dos Atletas de Cristo para poder fazer reuniões sem compactuar com a visão e com a missão dos Atletas de Cristo. Isso é importante ficar claro. Então, isso ficou bem claro ali, as pessoas puderam tirar dúvidas. Foi uma reunião que durou bastante tempo, cerca de duas horas, e todo mundo expôs suas ideias, tirou suas dúvidas, falou de ideias para melhorar algumas coisas. E aí o presidente estava ali, o Lovian, a equipe do site também, enfim, todo mundo ali tentando, em grupo, em união, fazer os Atletas de Cristo melhorar ainda mais e levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Vale lembrar que o pastor Marcos Grava até frisou bastante isso, do nome do Atletas de Cristo, está sempre sujeito à autoridade que é o presidente, a todo mundo que organiza, porque muita gente já se aproveitou do nome da agremiação, da associação, inclusive políticos, para usar o nome, para conseguir votos, falar que faz trabalho com esporte, e na verdade não faz. Então, você que recebe um grupo de Atletas de Cristo na sua igreja, é sempre bom você entrar na autoridade maior, para confirmar se realmente aquilo é verídico, se aquilo realmente é correto, porque as pessoas, para fazer mal, o mundo está cheio. Então, é sempre bom checar essa fonte aí, se for, tranquilo, continuem aí nesse trabalho, que é sempre legal evangelizar pelo meio do esporte. Exatamente. E no site dos Atletas de Cristo, que inclusive na matéria estava ali, atletasdecristo.org, que sempre aparece aqui na sua tela, é o site onde você pode procurar um mapa oficial. Lá tem os pontinhos do mapa do Brasil, onde tem grupos já oficiais. São 15 no momento, mas isso tem vários que, ali só na reunião tinha um 28, se eu não me engano, 29. Eles vão registrar... Ainda tem a questão de regularização de registro oficial com os Atletas de Cristo. Então, se você na sua cidade não sabe se tem, procura lá. Não tem no mapinha ainda, entre em contato e fala, olha, eu quero ser um líder de grupo local, eu quero que a minha igreja receba reuniões dos Atletas de Cristo, e aí eles vão mandar, eles vão te dar informações sobre como você pode fazer isso de uma maneira oficial e legal. E o registro também dá para ser feito pelo site, que eu estava zapeando lá, e aí eu vi que tem como registrar por lá, entrar em contato, tudo certinho, para não ter problema. A gente aproveita a oportunidade para mandar um abraço para todos os líderes que estavam lá. Gente muito bacana, rapaz, gente de Manaus, gente do Amazonas, não era nem da capital, era do sul, do município do sul do Amazonas, bem distante, até de Manaus, inclusive, que estava lá, foi para Minas Gerais, participou do congresso. Manaus, mas o que? Marabá, Feira de Santana, aquele rapaz fortão que estava ali anotando. Eu esqueci o nome dele, mas chamou ele de Bebezão, ninguém nem sabe o nome dele, porque chamou mais ele de Bebezão, aquele rapaz enorme que estava ali, que sempre tem acompanhado a gente também pela página lá no Facebook, enfim, muita gente, pessoal de Maringá também, Santos, Acre, tinha dois ali que eram do Acre, enfim, todo mundo que você vai ver. Aqui do Rio também tinha gente, Santo André, enfim, Campinas, muita gente bacana. Então um abraço para todos vocês que estavam lá, que conversaram com a gente ao longo dos programas, daqui para frente vocês vão acompanhar mais sobre esses líderes de grupos locais, pessoal de Barra Mansa também aqui no Rio de Janeiro, faz um trabalho bem legal, na concentração do Clube Barra Mansa, enfim, muita gente legal que a gente vai continuar mostrando aqui, um grande abraço para todos vocês que acompanham a gente aí. É isso aí, sucesso para vocês. Então vamos continuar falando do evento. Foram quatro dias com grandes nomes do esporte, muitos ensinamentos e planos ambiciosos para edificar a evangelização como uma prática esportiva. Um sucesso e agora você escuta a palavra do nosso presidente da Missão Atletas de Cristo, Marcos Graff. 32º Congresso aqui em Belo Horizonte, uma grande festa, uma celebração. Tivemos atletas do Brasil inteiro, líderes de grupos locais, surpreendeu a presença de diversos líderes de mais de 15 estados. E nós estamos terminando esse congresso hoje com alegria e com expectativa já do que vai acontecer no ano que vem. De 25 a 28 de agosto, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, a sede da nossa TV Boas Novas, vai acontecer o 33º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. E uma novidade, o primeiro congresso pan-americano de atletas de Cristo, já que esse período será entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. E nós vamos ter no Rio a presença de diversos atletas, líderes, missionários do esporte do mundo inteiro. Vai ser uma grande festa. Eu quero já convidar você, espectador do Atletas no Ar, na TV Boas Novas, esteja se preparando. 25 a 28 de agosto, um grande congresso para trazer a você uma mensagem, um testemunho de vitória e aquilo que o esporte pode fazer. É o único capaz de levar o Evangelho ao mundo inteiro. É isso aí, faz daí a palavra do nosso presidente e você fica ligado. Ao longo do ano a gente vai estar lembrando você aqui, mas já comece a se preparar para o 33º Congresso dos Atletas de Cristo, o congresso que vai ser pan-americano, né? Porque a gente vai estar aqui em meias Olimpíadas, então inclusive tinha um líder lá da Argentina também, que vai estar aqui, então por isso a gente vai receber gente de todo mundo, principalmente aqui da América do Sul, da América Latina de um modo geral. Então vai ser um congresso muito bacana, com certeza vai ser aqui no Rio de Janeiro, então você já começa a se preparar, começa a juntar a sua graninha ali todo mês. Depois que virar o ano aí, pagar IPVA, IPTO, escola, matrícula do filho, um monte de coisa, você já começa a se preparar ali para você poder estar aqui com a gente no 33º Congresso dos Atletas de Cristo, que vai ser com certeza uma benção ainda melhor, se Deus permite, ainda melhor do que esse que teve lá em Belo Horizonte. Verdade, vale muito a pena. É isso aí, nosso assunto agora é futebol americano. O torneio touchdown chega à sua final, e a gente vai conferir quem está nesse confronto. Tá aí, a gente está revendo aí os resultados da semifinal, o Flamengo perdeu para o T-Rex, e o Vasco Patriotas ganhou por 28 a 14, do Vila Velha Tritões, então T-Rex e Vasco Patriotas fazem a grande final da 6ª edição do torneio touchdown, que acontece no domingo, dia 19 de dezembro. Dezembro. Eu confundi aqui, achei que domingo era dia 19, mas então é isso. Sábado, dia 19, a grande final entre Vasco Patriotas e T-Rex. Nosso grande Matheus Bahia, rapaz, vai estar lá, ele está louco, já está se preparando, ele está com penteado novo, ele está toda, está a mil por hora para poder estar participando desse grupo aí, do Vasco Patriotas em busca do título do torneio touchdown. É verdade. Agora a gente vai fazer mais uma rápida pausa, e na volta tem a surpreendente noite do UFC 194. É, rapaz, em apenas 13 segundos, só 13 segundos, o Conor McGregor derrubou o José Aldo. Você confere isso e muito mais depois do intervalo. Não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.